A CIDADE NO BRASIL Ela até anunciou uma pausa na carreira para se dedicar à luta feminista. Em 2014, ela foi nomeada embaixadora da ONU Mulheres, meu amor, para lutar a favor da igualdade de gênero. É, que é mais sensata que isso? E no seu discurso de estreia, que reverberou o mundo todo, ela disse E eu nem preciso dizer que ela foi aplaudida de pé, né, meus anjos? Na sequência, ela lançou o HeForShe, movimento também idealizado pela ONU, que tem como objetivo incluir homens na luta pela igualdade de gênero. A causa reverberou até mesmo na 75ª edição do Globo de Ouro. Acompanhadas por ativistas, Meryl Streep, Michelle Williams, Susan Sarandon e outras celebridades foram vestidas de preto em apoio ao movimento Time's Up, pelo fim do assédio no ambiente de trabalho. Emma esteve com Mariah Larazzi, ativista das causas de mulheres negras e minorias no Reino Unido. Sem dúvidas, essa foi a edição mais engajada de todos os tempos. A gente não precisa de mais motivos pra amar Emma Watson, né? Recentemente, ela esteve com ativistas do mundo todo no primeiro conselho consultivo do G7 para a igualdade entre mulheres e homens, o G7 Gender Equality, promovido pelos países mais ricos do mundo. Sediada em Paris, ela foi recebida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte. Agora você me diz, ela é ou não é a fada das fadas de todas as fadas sensatas, hein?